Mudar de vida e ganhar saúde é possível, mas é preciso expor-se sacrifício, atitude que muitas vezes começa cedinho e que faz uma grande diferença na vida dessas pessoas. É gente que malha, que corre e se estica, em comum entre eles o passado. Nas fotos é possível ver que muita coisa mudou. Como é que era a sua rotina antes de olhar para a sua saúde? Sedentária, tinha muitos problemas de saúde, não ligava para mim, para minha pessoa, para a atividade física. A primeira medida foi mudar a atitude. A segunda, uma cirurgia bariátrica. Muda muita coisa. Primeiro de tudo é descobrir que a diabetes foi embora, que o meu objetivo principal era esse. E a consequência é a perda de peso, né? E quando você começa a ver diferença no corpo, você começa a ter mais ânimo de fazer as coisas. Muita gente vê a cirurgia bariátrica como uma solução. No entanto, mais da metade dos bariátricos voltam a engordar. Foi para superar as barreiras e não voltar a ganhar peso, que eles resolveram se juntar. A ideia de criar o grupo veio do Júlio, jornalista que viu a morte de perto e que quis ajudar quem passa pela mesma situação. Eu comecei a incentivar nelas a vontade de fazer uma atividade física. Então hoje tem as meninas que fazem a musculação, eu quase todo mês sobe o Morro do Moreno. E graças a Deus agora nós estamos montando uma equipe de corrida de rua só de bariátricos. Nós devemos ter hoje 10 pessoas correndo comigo. Então assim, elas entraram realmente nessa vibe de entender que não adianta você só operar. A cirurgia não é uma varinha de condão que você opera e tudo bem, você emagrece, mas você tem que fazer a sua parte. O grupo já tem quase 3 anos e mais de 6 mil integrantes no Facebook. Gente que encontra nos amigos força e inspiração. Foi o caso do Nirlon e da Bianca. O gosto pela musculação não é a única ligação entre eles. Os amigos perderam o mesmo número de quilos. 75 cada. A comparação do antes e do depois impressiona. Até para mim mesmo é assustador. Quando eu vi a minha primeira foto, assim, quando eu estava em processo de emagrecimento, que eu vi minha primeira foto, eu tomei um susto gigante, porque eu não conseguia imaginar o tamanho que eu estava e não conseguia me lembrar o quanto eu estava obeso. É e que ninguém duvide da disposição dessa galera. A gente é uma família, a gente troca experiência, troca antes e depois, estimula os que vão operar, os que estão recém operados. Então faz toda a diferença a prática da atividade física. Tem pessoas que operam nem tem em mente de fazer atividade, passam a querer fazer, vendo as nossas evoluções. Então faz toda a diferença. Obrigada. Obrigada.